Energia, criação, fonte viva, mutação Criaturas decadentes pelo poder da opressão Construindo suas armas pra fazer destruição De uma beleza transmutada após anos de evolução Natureza é coisa bela, futuro de nossa nação Vem sofrendo o progresso por parte do cidadão Que pensando em seu futuro mais a destruição De uma beleza transmutada após anos de evolução Não, não faça isso não Nosso pássaro já não canta mais como deveria cantar Pois se tiram o seu ninho, tem o alçapão a lhe esperar O que será de mim um dia sem ouvir meu sabiá? Mas o homem se revolta com tamanha aberração Em saber que a natureza tá sofrendo desimação Transformando o oxigênio simplesmente em carvão Não faça isso não Energia, criação, fonte viva, mutação Criaturas decadentes pelo poder da opressão Construindo suas armas pra fazer destruição De uma beleza transmutada após anos de evolução Natureza é coisa bela, futuro de nossa nação Vem sofrendo o progresso por parte do cidadão Que pensando em seu futuro mais a destruição De uma beleza transmutada após anos de evolução Não, não faça isso não Nosso pássaro já não canta mais como deveria cantar Pois se tiram o seu ninho, tem o alçapão a lhe esperar O que será de mim um dia sem ouvir meu sabiá? Não, não faça isso não Não, não faça isso não